eu vi que skin bonita do lobinho em é meu pai tá viciado, tá por fora tamo viciado só temos viciado aqui agora e você por que não tá jogando tá aqui tá aqui não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, do outro lado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?